A política econômica é conduzida pelo senhor Michel Temer, que é do PMDB, partido da minha adversária, Rosiana Sarney. A pobreza extrema cresceu no Brasil todo. É por isso que o Lula está liderando as pesquisas. Porque o povo brasileiro reconhece que é importante fazer mais política social. Não houve nenhum Estado brasileiro, nenhum, que conseguiu melhorar os indicadores sociais no meio dessa crise. Então chega a ser assintoso, chega a ser espantoso que alguém imagine que o Maranhão sozinho ia conseguir enfrentar a crise brasileira e vencer em tudo. Vencemos em muita coisa. Por exemplo, emprego. O Maranhão teve saldo positivo de emprego em 2017. O Maranhão está tendo saldo positivo de emprego em 2018. O Maranhão saiu dos últimos lugares na educação e hoje está na metade dos melhores. Então são indicadores concretos de melhoria.